Em um determinado ponto, os examinadores do SBI tinham um único objetivo, encantar os promotores e entregar exatamente o que eles procuravam. E os advogados de defesa da Carolina do Norte começaram a conversar entre si, discutindo seus clientes e as situações bizarras das suas experiências. E um conta uma história, outro conta uma história, outro conta uma história e aí as peças se juntam com advogados chocados. Os peritos são o braço da promotoria. Estão prendendo qualquer pessoa que esturgir no caminho para mostrar serviço, enquanto um inocente é preso e um culpado ainda está lá fora. Estamos falando de uma conspiração na justiça criminal. Os promotores de Durhur recorreram ao SBI para replicar os padrões de sangue encontrados na escada onde Caitlin Peterson foi encontrada sem vida em 2001. Os analistas tentaram descobrir como Michael Peterson havia empurrado sua esposa e a espancado. Finalmente os analistas acertaram em cheio, encontrando um experimento que os ajudou a ver um padrão de sangue semelhante aos dos shorts de Peterson. A base corporativa já estava tão descontrolada que era extremamente importante os promotores terem altos analistas, porque os analistas dependiam dos promotores para fornecer feedbacks pavoráveis sobre seus depoimentos no tribunal como parte de um requisito de uma certificação para o laboratório, o ASCLD Lab, um grupo independente que trabalha para garantir protocolos e práticas adequadas em laboratórios criminais. O regulamento exigia que os analistas que testemunham no tribunal sejam observados uma vez por ano, seja por supervisores, colegas, agentes ou por funcionários do tribunal. Essa exigência não abrange os examinadores do serviço de campo, incluindo analistas de padrões de mancha de sangue como o Dwayne Deaver e o Gerald Thomas. Eles eram aprovados na certificação, mas ninguém sabia de fato como o trabalho estava sendo realizado. Em centenas de formulários de feedbacks, os promotores ofereciam respostas brilhantes. Eles marcavam as caixas certificando que o analista havia falado claramente e permaneceu calmo. Os promotores também afirmavam que o depoimento do analista era razoável e dentro dos limites da ciência aceita. Então esse ciclo funcionava completamente dos promotores para os peritos e ia e voltava o tempo todo. Uma ex-promotora do condado de Johnston, que foi promovida para o condado de Craven, elogiou um analista de substâncias ilícitas chamada Lisa Edwards em 2003. Ela disse assim em seu relatório, Se Lisa Edwards continuar no banco das testemunhas, a barra de defesa do condado de Johnston vai tentar vani-la da cidade. Ou seja, essa perita simplesmente aparecia com as provas que a promotoria precisava e fazia com que as pessoas fossem condenadas. Isso não é tudo. Uma investigação mais profunda descobriu que para os analistas da SBI, os advogados de defesa eram bandidos. Manuais de treinamento e diretrizes pintavam os advogados de defesa como trapaceiros que eram levados a libertar criminosos. Havia notas com observações para os peritos que eram absurdos, como uma, por exemplo, Informe o promotor com antecedência sobre quaisquer pontos fracos no caso, para que o julgamento do caso possa ser planejado para minimizar o impacto dos pontos fracos da promotoria. Isso constava num manual de 2007, usado para ensinar os analistas a testemunhar no tribunal. E os analistas também eram aconselhados a falar com os advogados de defesa somente após notificar o promotor para que ele pudesse optar estar presente na conversa. O advogado de Granville, Ernest Bud Kerner, experimentou um alinhamento com os promotores em 2004, no qual levou ao desespero. Ele ligou para questionar um analista sobre um relatório de laboratório que ele suspeitava estar com defeito. O Ernest, que era um advogado de defesa veterano, tinha certeza de que seu cliente, Leslie Lincoln, não tinha nada a ver com o homicídio de sua mãe. E ele tinha certeza de que o relatório de laboratório da SBI confirmaria isso. Mas em vez disso, ele travou sua cliente como uma suspeita. Uma mancha de sangue encontrada perto da cama de sua mãe, continha um perfil de DNA da cliente. Era uma combinação tão certa que, estatisticamente, não poderia pertencer a ninguém além dela. O Ernest não acreditou nos resultados e ligou para o laboratório para pedir ao analista que verificasse novamente seu trabalho. E aí o analista disse, não, não, não vou fazer isso, algo totalmente ilegal, contra a lei. E aí o advogado foi e pediu uma análise independente. Essa análise veio com o resultado correto e a sua cliente foi absolvida. Depois ela entrou com uma ação contra a promotoria, a polícia, os promotores locais e também o SBI. O advogado ficou um choque na época e ele disse, eu não entendo. Por que eles não aceitaram o pedido para ter certeza de que estavam certos? O que teria custado a eles? Isso não faz sentido. E aí que a gente entra em uma outra margem de problemas. Porque o DNA é uma ciência exata. Cada pessoa tem um perfil único que pertence apenas a ela. Mas em cenas de crime, amostras perfeitas podem ser difíceis de encontrar. Nas agressões íntimas, o perfil da vítima se misturou com o do agressor. E muitas vezes a evidência é degradada. E os cientistas só podem dar uma boa olhada em uma fração dos 16 identificadores únicos que compõem o perfil de DNA de uma pessoa. Então os laboratórios criminais adotam seu próprio protocolo sobre o que constitui uma correspondência entre o suspeito, uma amostra mista ou parcial. Só que no laboratório criminal do SBI, o limite era baixo. Não estamos aqui para estabelecer diretrizes sobre quantos limites são suficientes. Disse Mike Butzer, um analista veterano responsável pela sessão de DNA. Não há padrões mínimos. No que me diz respeito, ele ainda declarou novamente, dando ordem a todo o seu departamento. Se você olhasse o protocolo da época, você iria ver que, de acordo com a ordem administrativa, basta ver o perfil de um suspeito em um dos 16 identificadores únicos da mistura. Esses padrões são baixos e muito abaixo das práticas de outros laboratórios. E os peritos de outros estados que ficaram sabendo dessas práticas disseram que é altamente irresponsável tirar conclusões com esse nível de evidência. É altamente circunstancial. O benefício da dúvida deve sempre ser dado ao réu, a quem está sendo acusado. A maioria dos laboratórios não considerava nada viável, a menos que três ou quatro dos identificadores sejam consistentes entre a amostra mista da cena do crime e o perfil do suspeito. Só que o especialista em DNA da SBI disse, não, cabe aos promotores determinar quanto peso dá a evidência de DNA que eles nos oferecem. E aí que a gente se depara uma outra situação. A única coisa que ligava John Mannes ao ataque íntimo e homicídio de uma senhora Ruth Morgan que criava porcos no condado de Murray, era uma correspondência com um dos 16 locais em um perfil misto de DNA extraído de seu corpo. No que diz respeito ao DNA, essas são probabilidades extremamente baixas. Isso significava que cada uma das 25 pessoas brancas na Carolina do Norte teria a mesma probabilidade de estar ligada à mistura de sêmen encontrada na morga. Mais tarde, uma análise mais profunda com uma nova fórmula estatística estabeleceu as chances para uma em 98 pessoas brancas. E uma amostra diferente mostrou probabilidades de uma em 30 mil. O especialista do advogado de defesa contestou essa análise. E o Johnny jurou que era inocente. Mas teve que se declarar culpado de homicídio em segundo grau em 2009 para evitar a pena de morte. A polícia encontrou o DNA do Johnny em uma ponta de cigarro no caminhão da vítima que não estava ligada ao homicídio. O Johnny fazia alguns serviços recorrentes para Morgan e ele admitiu que uma vez sentou na caminhonete dela e fumou um cigarro. Antes dele aceitar o acordo, a advogada dele, Kim Stevens, pediu ao promotor público que solicitasse ao SBI para que executasse a parte masculina do perfil da mistura no banco de dados de DNA do Estado. Ela queria ver se os analistas poderiam encontrar outro suspeito que combinasse com a maior certeza do que o Johnny. O promotor assistente do condado disse que pediu ao SBI para fazer o teste. Mas ele disse que não se lembra de ter recebido uma resposta. Amanda Thompson, que era analista do caso, disse que pediu a Strickland, um pedido por escrito da advogada de defesa antes de continuar o trabalho. Só que antes que isso acontecesse, o Johnny concordou em se declarar culpado. E então o caso ficou de lado, sem que de fato fosse averiguado sua possível culpa ou inocência. Uma defensora assistente da capital em Winston-Salem, que representou o Johnny, disse que nunca soube que precisava escrever uma carta. Esse aviso de requerimento que a analista disse que pediu nunca chegou aos ouvidos dessa outra advogada. Mas em uma nota, ela mencionou sobre a resistência do SBI em fazer uma análise correta. E ela disse Não sei porque eles não gostariam de ter certeza absoluta. Eles estavam dispostos a tirar a vida de um homem por causa disso. Quando os advogados começaram a perceber a conspiração, eles ficaram cada vez mais cautelosos com os relatórios gerados pelo SBI. Eles passaram a contratar seus próprios especialistas para verificar as evidências que eles não tinham experiência para entender. O SBI começou a enfrentar essa tendência com resistência e conforme manuais de treinamento, diretrizes e depoimentos em juízo. O memorando de 2008, que foi emitido para todos os analistas, informava que as versões canceladas de relatórios do laboratório não eram consideradas parte do pacote de material entregues aos advogados de defesa. Isso significava que quaisquer alterações nos relatórios antes de serem enviados aos promotores e equipes de defesa não seriam jamais divulgados. Mas como o advogado poderia solicitar algo que ele não sabe que existe? O laboratório também resistiu a entregar o outro material que os advogados de defesa diziam ser crucial para ajudar a representar os seus clientes. Os examinadores não gostavam de ser desafiados. E os seus chefes não gostavam de ser questionados ou observados. Então eles eram extremamente cautelosos com os especialistas em defesa. Eles incluíram no manual de treinamento dos analistas um memorando preparado por promotores de todo o estado liderado por Michael Parker, que se tornou promotor público do condado de Stanley. Nesse memorando, o promotor advertia contra as prostitutas de defesa. Exatamente, era assim que os advogados de defesa eram chamados. Pasmem, não é só isso. Nesse manual, haviam promessas da SBI para os promotores. Sim, promessas. Eles prometeram que examinariam todos os especialistas de defesa encontrando informações sobre eles para passaram os promotores. A coisa começou a ficar ainda pior. Quando os advogados pediam informações básicas sobre os resultados das investigações, os advogados da SBI iam ao tribunal para contestar as ordens que obrigavam que essas informações fossem fornecidas aos réus. John Walters, que era advogado do Departamento de Justiça do Estado e que representou o SBI desde 1993, contestou o pedido de informações não especificamente listadas na lei de descoberta que garantia aos advogados de defesa acesso a relatórios investigativos, o mínimo. E ele foi particularmente resistente a especialistas em defesa até a observarem testes no laboratório criminal quando eles estavam com medo da manipulação que o escritório do SBI já estava praticando. Essa filosofia foi colocada em política no ano de 2009 e aí, posteriormente, eles baniram os especialistas em defesa, os advogados de defesa, qualquer pessoa da defesa de observar os testes, direito garantido pela lei. Jeff Richard, que era chefe do laboratório, defendeu essa política e ele disse que os analistas precisavam trabalhar sozinhos para não serem influenciados pelos observadores. E os funcionários do SBI até resistiam às observações quando o teste consumia todas as evidências, ou seja, se consumia todas as evidências, não tinha, não sobrava nada para a defesa poder levar em outro laboratório, no laboratório independente, para poder pegar as análises. Então chegou no momento que o SBI destruía todas as evidências para prejudicar com a defesa de vez. Houve um caso chocante. Beth Desmond olhou, através de um microscópio, duas balas mutiladas. Era o início de um julgamento de homicídio no ano de 2006, no condado de Pitch. Os promotores precisavam da sua ajuda para corrigir uma fraqueza potencialmente incapacitante em seu caso. Eles pediram a Beth, que era analista de armas de fogo do SBI, para determinar se dois fragmentos da bala haviam passado pela mesma arma. Uma H.I.9 milímetros, que ela já havia ligado a um conjunto de cápsulas na cena do crime. A resposta da Beth foi rápida, segura e agradável para a promotoria. Mas o seu trabalho no caso ameaçou a integridade de mais de uma unidade do Departamento Estadual de Investigação. Com a designação da Beth no condado de Pitch, as apostas estavam muito altas. O menino de 10 anos havia sido baleado durante uma briga de rua entre dois grupos de adolescentes rivais. O falecimento desse garoto abalou a pequena cidade de Ada. E a análise da Beth faria ou quebraria o caso contra Jamal Green, o homem que eles acreditavam ter atirado acidentalmente no garoto Christopher Fawkes. A Beth, então, se voltaria para a arma de fogo e identificação de marcas de ferramentas. Uma das disciplinas mais antigas e controversas da ciência forense. Para aproveitar essas pistas na prova de que o Jamal era o único atirador. O Jamal havia insistido desde o início que outro homem havia disparado primeiro e que ele atirou de volta em legítima defesa. A arma ou armas haviam desaparecido, deixando apenas um punhado de cartuchos e fragmentos de barra. A Beth examinou uma bala encontrada no beiral de uma casa próxima e outra foi recolhida no pátio, perto de onde o garoto Christopher desmaiou. Um dia após receber o pedido dos promotores, ela testemunhou que estava absolutamente certa de que ambas as balas foram disparadas de uma pistola H.I.9mm. Era um modelo C, do mesmo tipo que havia sido combinado com cartuchos. Os cartuchos espalhados pelo chão, onde o Jamal esteve naquele dia. Aí o relatório dela eliminou dúvidas sobre outro atirador. Só que o que a Beth realmente viu quando ela olhou para as balas através de um microscópio naquele dia em 2006 é um mistério e uma controvérsia crescente. Sabe por quê? Porque ela não tirou fotos. Ela rabiscou as medidas dos terrenos e sulcos às partes elevadas entre os terrenos em cada bala. O exame da Beth atormentou o David Santan, um advogado de Granville que representou a namorada do Gran nas acusações decorrentes. O David queria ver o que a Beth viu. E aí, na primavera, o David pediu ao ex-analista de laboratório criminal do FBI para fotografar as balas sob o microscópio. Ponta a ponta, amplificada sete vezes, as balas pareciam totalmente diferentes. Ou seja, mais uma especialista do FBI forjou um resultado para jogar o inocente na prisão. Especialistas independentes em armas de fogo que estudaram as fotografias questionaram se a Beth sabia alguma coisa sobre disciplina. Quando então outros deixaram essas gentilezas de lado e falaram logo, olha, você falsificou as provas para oferecer aos promotores a resposta que eles queriam. O ex-metalurgista-chefe do FBI chegou a dar uma declaração e disse olha, isso aqui é uma grande bandeira vermelha para toda a unidade. Isso é tão ruim quanto pode ser. Isso levanta realmente a questão se essa mulher fez alguma análise. Em uma entrevista, a Beth disse não. Ela foi lá e bem confiante, ela disse todas as minhas descobertas não refletem o que estes homens viram no microscópio. E ela ainda disse olha, eu fico muito ofendida com o fato de alguém estar dizendo que fiz algo que não foi direto ou então me acusando de alguma coisa. Eu estou muito orgulhosa do meu trabalho. O Jamal passou 4 anos preso em uma prisão por um crime que não cometeu. Ele foi condenado a 23 anos de prisão. Quando tinha 24 anos e estava preso ele deu uma entrevista e disse olha, uma coisa é cometer um erro mas por que essa mulher faria isso se nem me conhece? À medida que a ciência forense avançava a análise de armas de fogo e marcas de ferramentas ficava em pernas trêmulas. Eles se baseavam na ideia de que cada ferramenta deixe uma marca única ao contrário do DNA não a base estatística. Os especialistas, portanto não podiam fornecer probabilidade de erro. Toda identificação de balas se resume a uma avaliação subjetiva de um analista, a base do conhecimento científico para a análise de marcas de ferramentas e armas de fogo, que é bastante limitada. Essa declaração de consenso foi publicado em um estudo de referência divulgado pelas academias nacionais, o principal grupo consultivo do país em ciência, medicina e engenharia. Em outros estados, conforme esses testes de balísticas foram se revelando não serem tão seguros, juízes em tribunais federais e também em tribunais militares começaram a proibir analistas de tirar conclusões tão fortes sobre a análise de armas de fogo. Eles disseram, olha, essa ciência não é forte o suficiente. Um juiz federal decidiu que sem fotografia das balas ele não permitiria mais nenhum testemunho. Outros laboratórios estaduais adotaram políticas para proibir os analistas de realizar comparações entre balas, cartuchos quando a arma não foi recuperada. Porque cada bala disparada da mesma marca e modelo terá o mesmo número de terrenos e sulcos. E os especialistas estavam dizendo que poderiam usar marcas menores em uma bala para identificar uma arma específica. O uso dessas marcações mais finas também poderia ser inexata. Um estudo sugeria que até 20% das armas do mesmo modelo produziriam marcas idênticas em balas disparadas. Em outras palavras, garantir uma partida a um júri era completamente arriscado. Um analista de armas de fogo Liam Hendricks disse, olha, os sinais de alerta estão tocando em nossas associações. A chance de uma arma não corresponder a uma bala recuperada na cena do crime quando envolve a arma americana é altamente provável. Nossos dias de falar com tanta certeza já deveriam ter acabado. No entanto, enquanto todo o país se atualizava, os analistas de armas de fogo do SBI viraram as costas para as novas revelações científicas. E os examinadores do SBI não foram dissuadidos pela reação nacional. Eles tiravam conclusões sobre balas coletadas em situações incertas. Jerry Richard, que era o chefe do laboratório criminal, expressou a confiança nas armas de fogo e na análise de marcas de ferramentas. E ele disse que se baseava em pesquisas sólidas. Ele chegou a dar uma declaração posterior dizendo, olha, armas de fogo é praticamente uma ciência exata. A Beth também disse que tinha muita fé na precisão da identificação de armas de fogo. E enquanto isso, os examinadores do SBI rotineiramente continuaram a combinar balas com uma única arma. Mesmo quando essa arma estava faltando. Eles analisavam armas enferrujadas, retiradas de rios e balas testadas para comparar com as recuperadas na cena do crime. Eles pegavam balas corroídas que foram retiradas de corpos das vítimas para fazer essas comparações absurdas. E a avalanche ainda nem tinha chegado ao chão porque o laboratório do SBI optou por não comprar câmeras para seus microscópios para registrar as imagens que os analistas viam. Ou seja, os analistas poderiam olhar e dizerem que estavam vendo o A mesmo quando a evidência era B. E aí, quando as autoridades, quando os advogados começaram a reclamar, aquela Beth disse olha, as fotos não são realmente representativas do que fazemos. Ou seja, as fotos são diferentes do que vemos. E ela ainda disse que tinha vantagem de ver as balas sob um microscópio, não apenas em uma fotografia. Ou seja, tudo dependeria da memória dela e da memória deles. E a Beth ainda disse olha, nós queremos confiança e exigimos a confiança do tribunal porque nós chegamos às nossas conclusões por conta de nosso treinamento e experiência. Porém, o que ninguém imaginava era que o treinamento para se tornar perito no laboratório do SBI era mínimo. E aí, teve um tribunal, o juiz do condado de Wilson, que proibiu um analista de ser qualificado como especialista durante o julgamento por homicídio. Depois que um advogado de defesa argumentou que ele não tinha experiência suficiente. Aí, dois dias depois, o juiz também bloqueou o depoimento do supervisor dele após questionar o conhecimento do supervisor sobre o caso. O analista disse não, isso é um absurdo, eu tenho muita experiência, eu tenho formação. E aí, quando foram atrás, eles descobriram que este homem era formado em economia. Ele não tinha nenhuma formação científica. E pasmem, ele ainda estava sendo treinado pelo próprio SBI como examinador de armas de fogo com uma transcrição. E o pior era a forma como esses treinamentos consistiam, que na verdade era baseado em estudar o próprio manual do SBI no ritmo deles. Ou seja, os analistas chegavam e os supervisores falavam olha, vocês tomam aqui o manual, tá? Beleza? Gente, não era uma enciclopédia, era um manual pequeno. Toma aqui esse manual, tá? Vocês podem, vocês têm dois anos para estudar tudo isso aqui. Mas enquanto isso, vocês podem começar, podem atuar, podem olhar, analisar tudo, estar nas mãos de vocês. Ah, e é claro, além desse treinamento interno do SBI, também tinha um externo, que era visitar um fabricante de armas. Nesse julgamento que o juiz bloqueou esses homens de testemunharem, o acusado foi absolvido. E aí, um padrão começou a ser observado. Quando o juiz de algum lugar da área impedia algum especialista do SBI de testemunhar, o acusado era absolvido. Quando isso não acontecia, o acusado era condenado. Quando essa BED testemunhou e fez aquele jaú ser jogado na prisão, ela era uma examinadora novata havia acabado de chegar no SBI. Sabe como foi a rota dela até chegar ao seu campo de trabalho? Bom, ela era uma bailarina talentosa, se formou na prestigiosa Jewelard School em Nova York no ano de 1986. Depois, ela viajou o mundo com uma companhia de dança por quase uma década antes de voltar para a escola em 1995 e se formar em ciência forense. Aí ela trabalhou para o laboratório criminal do condado antes de aceitar o emprego no SBI em 2002. Por dois anos, ela trabalhou com veteranos examinadores de marcas e ferramentas e armas de fogo. Aí em abril de 2005, ela havia se saído bem o suficiente nos exames de proficiência e avaliações simuladas do tribunal, no qual permitiriam que ela poderia comparar armas e projéteis por conta própria. A Beth se apresentou ao Tribunal Superior do Condado de Pitt mais duas vezes em casos relacionados após o julgamento do Jamal. E ela repetia exatamente sua mesma análise e o advogado de defesa tentou desesperadamente impedi-la de testemunhar. E ela falou de forma segura no banco das testemunhas que havia se esquivado em seu relatório de laboratório sobre as balas dizendo que as balas eram consistentes com as disparadas de uma pistola H1.9mm. Aí no seu relatório ela aconselhou os promotores a não descartar qualquer outro tipo de arma caso a polícia recuperasse a arma usada naquele dia. Ou seja, mesmo que no relatório inicial da investigação ela pediu para que encontrassem outras armas porque ela suspeitava que aquela ali poderia não ser a responsável, no tribunal ela disse eu tenho certeza absoluta de que essas balas foram disparadas por uma arma apenas. Ela teve que concluir que as balas tinham o mesmo número de terrenos e sulcos e uma série de depressões e superfícies planas criadas quando uma bala é agarrada e impelida através do cano de uma arma. Quando uma bala é mutilada como as que foram encontradas nesse caso em Pete Country a Betty foi forçada a medir um único terreno e sulco ela então conecta essas medidas em uma fórmula para determinar o número total de terrenos e sulcos de acordo com o manual do SBI só que esse é um dos passos mais básicos na análise de arma de fogo e deveria ser feito antes de todos os outros passos se o número de aterrissagens e ranhuras nas balas que estavam sendo comparadas forem diferentes os examinadores calculariam que não podiam ser disparadas pela mesma arma e ela disse eu avaliei as duas balas e elas tem os mesmos terrenos e sulcos porém os analistas independentes disseram diferente e eles falaram olha as larguras das terras e rachaduras nas duas balas são totalmente diferentes o que torna impossível você ter o mesmo número você nem precisa medir para ver que isso não bate isso é a coisa mais básica para o nosso trabalho o único benefício que posso entender é que você acidentalmente mediu a mesma bala duas vezes e ela disse não vocês estão confusos sobre onde essas balas e sulcos e rachaduras estão isso é absurdo bom mas entenda o caso o crime o Christopher Fawkes o garoto de 10 anos estava visitando parentes quando e rompeu uma briga entre dois grupos rivais de mulheres jovens elas se agitaram e xingaram e saíram para a rua convidando seus inimigos para uma briga o Jamal Green namorava uma das mulheres Vonzel Adams e ele disse que lhe pediram para levar a ela vários amigos para 6th Street em Aden onde as outras garotas vagavam logo as palavras desapareceram por trás de um estrondo de tiros o Jamal relatou que disparou depois que um homem magro escondido nas sombras entre duas casas disparou em sua direção o Jamal respondeu ao fogo atirando para o ar para avisar ao outro atirador que ele também estava armado quando os tiros foram disparados o Christopher correu da varanda de um vizinho de volta para a casa de seu parente e uma bala perfurou o canto frontal esquerdo de seu peito perfurando seu coração antes de sair pela parte superior das costas o irmão do Christopher Tyburn Hammond correu muito perto para abraçá-lo enquanto ele ofegava e dava seus últimos suspiros menos de 10 minutos depois o Tyburn estava na casa de Adams apontando para ele dizendo que pagaria pela vida de seu irmão porém o Jamal estava convencido que foi o próprio Tyburn que atirando de um lado para o outro atingiu o seu irmão sem querer o júri que condenou o Jamal em segundo grau pelo que aconteceu com o Christopher nunca ouviu falar do Tyburn nunca soube que o Tyburn foi armado até a casa do Jamal e nunca soube que ele andou atirando ali na frente o juiz do tribunal superior bloqueou as tentativas de apresentar evidências de que o Tyburn poderia ter sido o segundo atirador e por que que o juiz fez isso porque a Beth foi até ele e disse juiz não existe balas é isso aí é coisa da defesa é mentira as duas balas que a gente encontrou todas batem com a mesma ar a namorada do Jamal a Vansel Adams também foi julgada e o advogado dela tentou desesperadamente impedir que a Beth testemunhasse outra vez ele trouxe o especialista de Nova York pronto para relatar que a Beth não deveria estar tão certa sobre as balas combinando por causa da falibilidade da análise de armas de fogo em todas as tentativas o advogado falhou o juiz disse que seus esforços pareciam coisas de má cara e ele ainda impediu o especialista do advogado de testemunhar perante o júri tudo novamente por conta do testemunho da Beth e o advogado ficou tão furioso que ele disse olha você quer que eu confie em você só porque você trabalha na SBI mas eu só vou confiar quando vi que a evidência realmente mostra o que você está dizendo o que ela mostra quando o julgamento chegou ao fim o advogado ligou para um colega Fred Witherstone um advogado do condado de Pitt que trabalhou anteriormente no laboratório criminal do FBI seu amigo Fred tinha um microscópio e uma câmera em casa e prometeu levá-los ao tribunal depois que todas as provas foram apresentadas o juiz permitiu que o Fred colocasse seu equipamento em uso um promotor e um funcionário do tribunal seguiram Fred até uma sala privada e observaram montar seu microscópio Fred deu uma olhada balançou a cabeça e olhou novamente não foi preciso de muita análise porque ele viu que havia algo muito errado ali o advogado então apresentou uma moção pedindo a anulação do julgamento com base nas novas informações as evidências da Betty eram completamente falsas infelizmente o recurso foi negado a namorada do Jamal também foi enviada para a prisão o crime dela foi construído sobre o dele ajudar a favorecer o homicídio o poço o júri concluiu que ela havia traído um homicida para o caminho de Christopher naquele dia o Fred ficou tão chocado que ligou para o Jerry Richard o chefe do laboratório criminal e disse olha eu acho que tem alguma coisa errada acontecendo aí com alguns de seus funcionários ele ainda não tinha noção que a conspiração não era só os funcionários era o SB inteiro e ele disse olha a Betty ela recusou o pedido do Fred para analisar as balas novamente o Fred ficou tão desesperado e consternado que ele pediu ao promotor eu quero as balas porque eu vou enviar para um teste independente o promotor público do caso Clark Everett tudo bem se você quer você pode enviar só que as balas não chegaram ao advogado e o Fred disse se tiver outro atirador por aí nós vamos ficar sem saber essa não era a primeira vez que o Fred enfrentava um caso contra o SBI o escritório estragou um caso capital que ele processou em 2007 contra Leslie Lincoln uma analista de sessão de DNA que havia trocado amostras de vítima e do suspeito e concluiu erroneamente que uma mancha de sangue na cena do crime pertencia ao suspeito por conta desse erro do FBI o Fred também perdeu o caso bom a formação do chefe do laboratório criminal era comunicação e ele disse ah eu não queria nada além de um emprego estável no governo ele preencheu inscrições para vários cargos disponíveis em todo o estado e aí o supervisor do departamento estadual de investigações ligou para ele e perguntou você está interessado em trabalhar aqui e aí eles o contrataram e 23 anos depois ele estava no comando do laboratório dois degraus abaixo do procurador-geral do estado ganhando um salário de 98.481 dólares sem contar que gerenciava uma equipe de 181 pessoas pasmem numa entrevista para o jornal local ele teve a coragem de se gabar e disse eu sabia que a tv não era uma maneira de ganhar a vida eu queria ganhar a vida de uma forma estável de uma forma boa e tranquila bom você deve estar se perguntando ok esse homem é formado em comunicação mas como a comunicação serve para liderar um laboratório criminal pois é uma boa pergunta porque essa era uma escalada interessante o escritório do SBI contratava homens e mulheres dos quais eles gostavam e lhes ensinavam a ciência que achavam que eles precisavam saber ou seja por décadas os analistas de laboratório do SBI treinavam um aos outros construindo um conjunto de práticas específicas totalmente fora de sintonia dos outros laboratórios criminais as práticas que eles exerciam eram no mínimo desatualizadas sim pois as academias nacionais disseram olha os analistas eles precisam ter pelo menos bacharelado em uma área científica como biologia ou química e nesse caso para ser um diretor você precisa ter no mínimo um mestrado ah sim mas o diretor que se aposentou e promoveu o Jerry antes de sair disse imagina ele fez um ótimo trabalho está fazendo um ótimo trabalho até este ponto eu estou amando o trabalho dele e aí a gente chega também numa figura muito peculiar o Dwayne Deaver pois é o homem de referência do SBI na análise de padrões de manchas de sangue o homem responsável por condenar o Michael Peterson o Greg Taylor e por aí vai até 2010 ele era o principal oficial de treinamento por 22 anos também era o autor do programa de treinamento e do manual de políticas e procedimentos ele construiu o programa de análise de respingos de sangue do SBI e treinou os analistas porém investigações descobriram que todo o programa dele estava completamente desconectado com tudo que acontecia em outros laboratórios do país ah e é claro ele tinha uma formação muito interessante ele era formado em zoologia depois ele teve cursos externos em análise de padrões de manchas de sangue e um curso com a associação de ciências forenses do meio oeste em 1998 na Flórida tirando esses micro cursos aqui e ali a formação dele ocorreu no SBI onde ele mesmo era responsável pela formação do programa ele nunca foi membro da associação internacional de análise de padrões de manchas de sangue ou também não era membro da associação internacional de identificação ou também não era membro do grupo de trabalho científico sobre análise de padrões de manchas de sangue ah e sabe aquele forense que era o braço direito do Wayne Deaver o Gerald Thomas que queria condenar aquele Kirk Donner o dentista e aquela dona Smith pois bem ele também passou a sua carreira no trabalho policial e ele era formado em ciências políticas pela Greensboro College e tinha mestrado em sociologia só que ele não tinha nenhum diploma de ciências ou trabalho de classe em física ou em química todo o treinamento que ele tinha para perito era baseado no que ele aprendeu com o Duane Deaver e para piorar o SBI tinha seis analistas de padrões de manchas de sangue no departamento dois deles nós já conhecemos a formação sociologia zoologia mas eles se sentiam impotentes para fazer qualquer coisa como o Duane Deaver não era membro de nenhuma associação ele não poderia ser censurado ou então ninguém poderia exigir que ele mudasse a sua maneira de trabalhar simplesmente ele estava treinando todas as pessoas e poderia fazer com que todos operassem ao seu modo e ninguém tinha como fazer nada para impedir Stuart James um dos maiores especialistas do mundo em analisar padrões de manchas de sangue em cenas de crime foi contratado pelos advogados do Kiker Turner para examinar as provas antes do julgamento depois que o Kiker foi absolvido o Stuart James mostrou um vídeo dos experimentos do SBI em workshops e conferências nos Estados Unidos e também na Europa era um vídeo que mostrava como eles faziam e chegavam à conclusão de suas provas quando seus colegas cientistas viram eles não acreditaram e pensaram que o Stuart estava fazendo uma piada eles falaram isso é brincadeira esse grupo parece uma banda é uma banda isso esse grupo de pessoas o Duane e a equipe dele então eles falaram isso é uma banda e aí o Stuart disse não isso não é uma banda a expressão que ele usou para descrever a reação dos seus colegas foi eles ficaram horrorizados os problemas com as análises de sangue persistiram sem controle por anos apesar das repetidas reclamações dos advogados de defesa e das decisões condenatórias de juízes que preferiam acreditar na SBI afinal a SBI era uma unidade imparcial que não serve nem a promotoria nem a defesa eles estão ali apenas para investigar não para dar sentença em algum caso mas toda a farsa começou a desmoronar quando o caso do Greg Taylor veio à tona e ele foi solto da prisão e considerado inocente a justiça da Carolina do Norte foi abalada quando sob pressão o procurador-geral democrata Roy Cooper revelou que o departamento estadual de investigação distorceu mais de 200 casos de homens e mulheres nós estamos falando de 200 pessoas que foram jogadas na prisão com relatórios de provas que eles conseguiram revisar e então descobrir que as evidências eram falsas os outros casos que as evidências foram destruídas foram completamente anuladas canceladas queimadas eles não tiveram nem como saber quem estava na prisão que era inocente foi condenado como um culpado essa revisão veio à tona dentro de 5 meses quando ex-agentes do FBI entraram em ação e retiraram arquivos dos casos empoeirados das prateleiras para encontrar as verdades que os analistas esconderam para si durante mais de 20 anos eles encontraram relatórios em 1997 de orientações que eram dados aos membros do FBI não divulgue os resultados de exames de sangue mais sofisticados que foram sancionados pelos analistas ou seja se o exame desse supostamente A na primeira versão e isso fosse o suficiente para condenar o indivíduo quando ele passasse por uma reanálise dentro do SBI por qualquer motivo e desse um resultado completamente diferente que anulasse o primeiro eles não avisavam a promotoria não avisavam os advogados e a pessoa ia para a cadeia lembrando que essa anotação eles encontraram provas de existir desde 1997 mas o Greg Taylor foi condenado em 1993 então isso já estava acontecendo muito antes disso os ex-agentes do FBI sinalizaram que as violações do SBI feriram a constituição americana e as leis da Carolina do Norte finalmente depois de tanto negar que havia um problema no SBI o procurador-geral suspendeu o trabalho dos analistas de padrões de manchas de sangue ele também substituiu o veterano diretor da SBI ordenou que o treinamento de todos os agentes fossem examinados e que todos tivessem a partir de então certificações e práticas novas também vem à tona que o Dwayne Dever e o Gerald Thomas eram pelo menos os mais queridinhos da SBI em relação aos promotores eles condenaram inúmeras pessoas inocentes pessoas que eles sabiam que eram inocentes eles simplesmente fecharam os olhos para agradar a promotoria dessa forma os feedbacks positivos faziam com que eles fossem promovidos só que antes dessas notícias correrem um advogado que era vizinho da casa do Michael Peterson que viveu no mesmo quarteirão no bairro de Forest Hill em Durham durante toda a sua vida sempre achou que algo estava errado no caso da Caitlin Peterson e o nome dele era Larry Pollard a ordem dos eventos nunca foi completamente coerente haviam peças que não se encaixavam e nem mesmo a acusação ou defesa conseguiam esclarecer todos os pontos existiam muitas dúvidas na cabeça das pessoas mas quando se trata de perguntas em algum lugar cedo ou tarde alguém vai encontrar a resposta o Larry Pollard começou sua carreira como advogado criminalista então ele tinha uma sensação forte de que tinha um dever moral legal ético e profissional porque se todos desistiram talvez fosse sua obrigação buscar a verdade havia muito sangue poucos sinais que indicavam que a promotoria afirmou e o Larry Pollard foi um caçador ao longo da vida o conhecimento dele com pegadas de animais e padrões de sangramento estavam prestes a colidir com uma descoberta chocante e ele então olhou para sua esposa e disse eu sei o que aconteceu com a que e ela disse o que o que você sabe e ele então disse ela foi atacada ouja 1 1 2 2 2 A CIDADE NO BRASIL